Transcrição e Legendas por Quintena Coelho ir embora orar e aí e aí o cara não dá um o cara o cara que eu não estou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Mega está aproveitando esse movimento intenso em fila do pão aqui em Guarulhos Mostra a fila aí, Mega A CIDADE NO BRASIL 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 E lá vem outro gol Subiu A CIDADE NO BRASIL 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 Lavaram só a frente e a traseira do Latam ali Tá bem sujinho Tá bem sujinho Tá bem sujinho Tanto 4700B, atua em vontade pela Novembra de Manten 286 Manten 2800B, atua novembra Tanto 4700B Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos embora para o aeropuídeo de frio? Vamos pra você, voz de esposa e assalto daもう MLM 3.612, transmissão muito baixa Corte Eleva Corte Eleva Corte Eleva São São Paulo 1 puz Zero São 310, 13 no Land 2406, Crypto p fossa 28, W Boa 1074, na aproximação, fique atento a tempas. Tente, atento, boa na 074. Tanto 3612, decolagem organizada, 28 em direita, 290 graus, 10 nós. Decolagem? Sim. Tanto 8217, chamo 12045. 2045, boa tarde. Oi, barulho de trono, 308, final 226. 2045, boa tarde. Tem um Skype de 300 para sair a man ? Tem uma situação exceintida. Fute de 2004, boa tarde. A CIDADE NO BRASIL 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 Cegarulho Brasileiro À esquerda, 300ºC, daí a nossa Apera de tráfego, na 2G, chegando Apera de tráfego 132.57, ali, mantém o reviso direita Mantém o reviso direita, tá? Apera de tráfego, na 2G, chegando para o pará Apera de tráfego Apera de tráfego Acabei de pegar, vim aqui ó, 3 horas e... Deu um barulho no motor, agora estranho. 3 horas e 40 de voo, com 21. Novinho, novinho Silatã, não tem nem 3 meizinhos. Tá vindo o voo! Tá vindo a Air France também? Vai, o Air France vai chegar a primeira? Tá vindo a Air France e o voo! Matrícula nova, Silatã e a sigla PS.